Bom dia a todos, senhor presidente, mesa diretora, nossos colegas vereadores, ao público presente, ao Guto, aos internautas, associação do bairro do Juqueazinho, Estredujica, Marecas, nós já tivemos uma conversa junto com o vereador William aqui, e se não ficar tão cansativo, vocês da associação, vocês podem ter certeza que nós estamos aqui para escutar as indicações e tentar resolver da melhor forma possível. Estamos aqui unidos nessa casa, pelo bem-estar de vocês também lá no bairro do Juqueazinho. O que depender da gente nessa casa aqui, vocês podem ter certeza que nós estamos junto com vocês, tá bom? Estou aqui à disposição, os vereadores estão aqui à disposição, vamos brigar para que o bem venha a acontecer naquele bairro. Quero falar também aqui do União dos Cavaleiros, parabéns ao Pedrinho pelo evento, pela Romaria, pela tradição que vem, né, que o vereador falou aqui, participou desde 78, uma coisa que também sempre participei, agora estou me afastado, pouco, problema de saúde, entendeu? Mas está de parabéns, ótima, todo mundo elogiou a Romaria, entendeu? E a moção, parabéns pela moção, parabéns por deixar eu subscrever. Quero falar também hoje aqui da festa linda, maravilhosa da Universidade, em nome do Padre Waldir. Em todas as comunidades, para que isso viesse a acontecer, ele tem que ter as pessoas boas, a comunidade está acompanhando, para que venha acontecer uma coisa que nem acontecia, maravilhosa, procissão linda, a missa, estivemos acompanhando lá, parabéns a todos, parabéns pela moção também. Parabéns também, que eu tenho que falar aqui ao pessoal do Ráfute, nós temos um meio maravilhoso que é a água do Rio Juqueá, a participação de todos que vêm pelo Ráfute, pelo Rio Abaixo, pela Canoar, de todos que vieram de fora participar desse evento. Parabéns também ao Mauro, que se não tivesse a frente do esporte e turismo aqui, não tinha acontecido. Parabéns a todas as secretarias, que na verdade, ele sozinho também não chegava em lugar nenhum. E esqueci também de parabéns ao Sr. Prefeito, que se não tivesse ele também à frente do negócio, também não vai acontecer. Outra coisa que tem que parabéns, para dar parabéns ao deputado André do Prado, por ter encabeçado nessa luta, por ter aprovado na Assembleia o MIT, quer dizer o que? O esporte e turismo de Urquitiba hoje, para o ano que vem, já está aprovado 600 mil anuals para ajudar no evento da cidade. Todas as partes que, tudo que depende do esporte e turismo, hoje nós temos, para o ano que vem, 600 mil reais anuals para avisar pelo esforço do André do Prado. E não é só isso também, que eu venho falar, essas duas pessoas maravilhosas, que vêm ajudando a nossa cidade, entre André do Prado e Márcio Alvim, deputado federal. O que encabeçou hoje, no retorno de Urquitiba, que hoje nós não temos a entrada de saída de Urquitiba, não existe. A pessoa entrou em Urquitiba e se perde para sair da cidade. E encabeçou, junto com o deputado estadual e o deputado federal do Edutrado, ele correu junto ao prefeito, junto aos vereadores aqui, e conseguiu que isso fosse aprovado, que vai sair realmente o retorno. Foi aprovado, hoje nós estamos só esperando reunião de comissão deles lá, da obra, para que isso venha a acontecer na nossa cidade. É um sonho que todo mundo tem, de todos os comerciantes, de todos os sitiantes, e principalmente a população do bairro dos Brancos e Conceição. É um sonho que ele tem, poder vir na nossa cidade e voltar, como vai sair, se Deus quiser, esse retorno. Quero também parabenizar essa dupla maravilhosa pela Turivesp. Quero parabenizar também, pelo pavimentação que está à venda da nossa cidade, que também não só não vai ficar só nisso, vai vir 1 milhão e 500 mil para pavimentação. Vocês podem ter certeza que a cidade vai ficar muito acima do que já está. Maravilhosa, vocês podem ter certeza. Vai ter 1 milhão e meio de pavimentação. Também, que já veio para a nossa cidade, o caminhão caçamos no valor de 200 mil, que já está aí na nossa cidade, que também foi dessa dupla maravilhosa, esses dois deputados. 400 mil para custeio da saúde. 80 mil para ambulância, que já está na nossa cidade, e está para vir muito mais. Então, nós estamos chegando aí, acho que todos esqueceram aqui, mas eu não podia esquecer. Que nós estamos chegando num momento político, com uma descrença tão grande como os políticos hoje, mas também tem pessoas de bem no meio da política. Essas duas pessoas que veio, abraçou o Juquitiba, sem ter muito conhecimento, abraçou o Aires e deu o partido para o Aires sair candidato, que é o do PR. Tanto o deputado André do Prado, como o deputado Amar Salvino, eleição do PR. Confiou ao prefeito o Aires para poder dar o partido e sair candidato, ganhou eleição. Então, graças a Deus, caiu na mão certa, caiu na pessoa realmente que gosta do Juquitiba e que gosta do que está fazendo, que é ajudar a população. Então, por isso, eu acho que hoje vai ter muitos forasteiros aqui em Juquitiba vindo pedir voto. Eles vêm pedir voto, mas não vêm trazer nada para a nossa cidade. Hoje eles vêm oferecer dinheiro para a população atrás do voto. Então, nós não precisamos do dinheiro, nós precisamos de emenda, nós precisamos de melhoria do hospital, nós precisamos de melhoria, que nem está vindo em pavimentação, para a educação e para a saúde. E essa dupla maravilhosa que eu falo, que a partir de amanhã eu vou sair para as ruas, mostrando a verdade, que é o que veio para a nossa cidade, e dá para vir muito mais. Então, eu peço para a população, quando a pessoa me pedir o seu voto, ou hoje, você pergunte para a pessoa, o que mandou para a minha cidade, para a cidade de vocês? Para o bairro. Para o bairro também. Entendeu? Eu peço que vocês... Deputado, eu não acorde. Inclusive, a ponte do Juqueazinho é pedido a Nedo Prado. Deputado Nedo Prado. Deputado Nedo Prado, que nós estivermos na Secretaria de Transporte do Estado de São Paulo, através do DR. Então, eu falo para você, presidente, se ele prometeu se empenhar... A ponte do Juqueazinho está licitando. Então, você pode ter certeza, a população do Juqueazinho, você pode ter certeza, se ele se encabeçou, já vai acontecer. Parabéns ao deputado Nedo Prado. Então, o que eu venho falar para vocês é isso. Pediu o voto? Pergunta para essa pessoa, o que o deputado fez para o Juquitiba? É isso que eu tenho que falar para vocês. Porque é muito fácil, hoje, a pessoa vir dar dinheiro para a pessoa, levar o bem-terrido, que é o voto da pessoa, e não ter trazido nada para a nossa cidade. Que estão aí na nossa cidade, estão montando muita mentira. E de mentira, na cidade de Sacocheira. Então, e outra, uma coisa que eu tenho que falar para a população de Juquitiba. Nós, hoje, na Prefeitura, nós temos um portal da transparência. Se a pessoa vir mentir, entra no portal da Juquitiba, para realmente ele saber a realidade de quem mandou para a Juquitiba o recurso. É tão simples, hoje. Eu peço para a população, se entere e vota em quem realmente ajudou a nossa cidade. Tá bom? E eu aqui, eu já mostrei para vocês, que não é mentira. Vai chegar um outro, uma outra cartilha, um outro livro, do que essas duas pessoas mandaram para a Juquitiba. Tanto André do Prado, quanto tanto Márcio Alvino. E eu tenho a agradecer. Eu tinha pedido para essa casa, só que acho que eles lhe esqueceram. Para fazer uma moção para essa dupla de deputados. Porque eles realmente merecem, pelo que vem fazendo a nossa cidade. E outra, a semana que vem eu vou aqui, mais uma vez, afirmar o compromisso que eu tenho com o meu partido e o compromisso de quem realmente ajudou a nossa cidade. Meu muito boa noite e muito obrigado. 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 Obrigado.